Fala galera do canal Wesley em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, vamos falar sobre os principais resultados que tivemos nesse último All Elite Dynamite, belezinha? Basicamente no começo do show, o Tony Khan apareceu pra tentar falar a respeito dos ataques que ele sofreu na semana passada da Elite e do Jack Barrett. Porém, ele foi logo interrompido pelos Young Bucks que cortaram o seu sinal e impediram que ele pudesse se pronunciar. Na abertura do show, o campeão mundial, o Strickland, apareceu pra falar a respeito dos ataques que o Tony Khan havia sofrido. Mas, foi logo interrompido pelos próprios Young Bucks que, como agora são os comandantes principais, anunciaram que pro Double or Nothing ele já tem seu desafiante e será Christian Cage. O Christian Cage veio, então, junto com o Nick Wayne, o Q-Switch e também a nossa querida Milf, então mãe do Nick Wayne. E falou que se recorda muito bem que o Strickland já atrapalhou o Nick Wayne no passado e que agora o seu objetivo é buscar esse título do Strickland. Aí eles atacaram ali o Strickland, o Christian Cage levantou o título mundial, então haverá esse confronto. É meio assim, do nada, né? Porque o Christian Cage não havia feito nada pra poder receber essa oportunidade. Mas dentro da storyline faz sentido porque os Young Bucks não estão se importando muito com meritocracia na Elite, né? Como eles agora estão querendo assumir o comando, vão querer privilegiar aqueles que são seus aliados e o Christian Cage aparentemente é aliado deles, né? Então terá essa oportunidade. Acho que pode ser uma primeira grande defesa, sim, do Strickland. O Christian Cage devia fazer um excelente papel de Hill no ano passado. Espero que se mantenha esse ano aí, mesmo depois de ter perdido o título da TNT. É uma oportunidade interessante aí dele contra o Strickland, que vai passar por ele, óbvio. Acho muito difícil, o cara já perdeu o título agora, mas acho que rende uma boa luta aí com as interferências e tudo. A gente depois também teve o Adam Kuplan derrotando o Bunny Matthews ali, né? E depois ele quis seguir atacando o Matthews, apareceu o Malakai Black e ao invés de tentar impedir, ele falou ali pro Ed, né? Vai, continua atacando, continua, né? E quando o Ed foi atacar, de repente deu um blackout e sumiram então ali os caras da stable do Malakai Black, né? Então estão começando a mexer com a cabeça do Ed, né? Mexer com a cabeça do Adam, que já vem de derrota ali naquele comando de equipes pro próprio Malakai. Deve estar em breve confirmado o confronto dele com o próprio Malakai Black pro Double Notting, imagino eu, né? A gente teve também de destaque o Chris Jericho lutando contra o Shibata, derrotando ali o Shibata com a interferência do Big Bill, né? O Big Bill ali então, o Big Cass ajudou ali então o Chris Jericho e o Chris Jericho dessa forma venceu o Shibata, mostrando aí então que vai ficar essa coisa, né? O Big Bill vai ser seu aliadozinho e reafirmando de vez uma return, né? Pra quem não suporta o Chris Jericho, eu acho que a ideia dele realmente é essa, é irritar a galera ao máximo. Teve também ali o nosso menino Kenny Omega, né? No main event aparecendo pra falar que ele tá um longo tempo aí lesionado e que ele ainda não está 100% e que vai passar por uma cirurgia que dizem que é possível que ele venha a ter que deixar os Zings definitivamente. E aí então ele percebe que também ao assistir o último All Elite de Nast, ele vê que às vezes é preciso arriscar, né? E quando ele tentava completar ali e ele falava a respeito de, além dos Young Bucks, ele também ser um dos chefes da All Elite, então ele também tem poder, né? Vem ali o Okada, né? Vem o Okada encarar o Kenny Omega e os dois ele tem uma encarada. O Omega ali fala a respeito do Okada, né? Que os dois tem uma história já no passado, uma rivalidade sensacional. E que caso ele for liberado futuramente pra competir, quem sabe os dois não possam ter um confronto de novo, né? E aí, pô, sensacional, né? Aí então, vem a turma ali pra poder atacar o Kenny Omega e lesioná-lo de vez, né? O Omega até tentou revidar ali mesmo lesionado, mas não deu conta. Aí a gente percebe, né? Que é um grande work, né? É uma grande keyfabzona aí que estão fazendo pra promover esse teaser de Okada e Omega aí pra All Elite, né? Os caras lutaram quatro vezes no Japão, uma luta acima da outra. Foi até agora, né? No século XXI, a rivalidade que rendeu as melhores lutas, tá? Pode até ser que não teve a melhor storyline. Então a gente pode citar outras rivalidades mais intensas. Mas de combates, nenhuma rivalidade nesse século XXI rendeu a qualidade que os dois fizeram, né? Viralizou demais. Eles, cara, eles acham que quebraram a bolha pro Wesley Extra WWE aí nessa era moderna. Porque até então tava meio morto, né? Falava-se ali muito do que os carinhas faziam na PWG, na Ring of Honor, mas não furava a bolha. Pô, todo mundo parou pra ver nem que fosse os highlights de Okada contra o Omega desde a primeira luta, né? E aí quando foi começar a viralizar, né? Luta cinco estrelas, voltou a viralizar, voltou a ser um negócio que a galera presta atenção, né? E isso rendeu aí uma All Elite crescendo ali três anos depois, nascendo e com isso dura até os dias de hoje. Eu espero que esse confronto aconteça. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Omega, ele deu uma forçada nessa promo propositalmente, né? E por ter sido atacado, imagino eu que realmente a lesão dele não deve estar nesse patamar de ele ter que parar. Ele realmente deve voltar. Talvez algumas limitações, né? Porque ele teve diverticulite, a mesma doença que o Lazar teve. Então isso limita um pouco o cara de fazer alguns golpes. Mas eu acho que o Omega volta sim e a gente tem esse confronto sim. Se rolar esse ano, eu acho que é a única luta que poderia bater Osprey contra o Bryan que teve, né? Então, pô, cara, se isso acontecer, meu amigo, imagine só que sensacional que não será esse embate entre eles. Fez sentido muito, né? Os caras meio que neutralizarem ele. Por quê? Os Young Bucks, eles querem tomar controle de tudo. Então, eles atacaram o Tony Khan e estão tirando o Tony Khan das ações. E o Omega falou, né? Ele apontou que, ó, eu também tenho um poder aqui. E aí os caras sabendo disso e sabendo que o Omega não está ao lado deles, neutralizam também o Omega. Porque agora realmente não tem mais quem bata de frente com o poder dos Young Bucks. Eles vão ser meio que a autoridadezinha ali da O Elite, né? Já que agora eles tiraram todo mundo ali que tinha os seus poderes. E aí vai ter aliança com o Christian Cage e deve ter uma aliança com o Chris Jericho. Então, vai ser a turma dos insuportáveis. Isso eu achei muito inteligente. Vão unir Chris Jericho, vão unir Christian Cage, vão unir Young Bucks. Os carinhas que a IWC aí tem um ódio mortal por razões diferentes, mas tem. Esses caras vão estar em uma aliança ali para poderem dominar o Elite. Então, vai ser uma mistura de vida real com o Kayfeb, que eu acho bem importante. O próprio Jack Perry, né? O Jack Perry também, apesar de não ser poderoso, ele está entre os aliados, né? Então, eu acho que isso é inteligente. Eu ouvi o falando. O cara está sendo odiado na vida real? Mano, engaja em cima disso. Capitaliza em cima disso, que é a melhor forma de você trabalhar a respeito, né? O próprio Tony Khan se aparecer um dia de novo, que não venha como heróizinho, mas que dê um plot twist e fique do lado dos caras. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam.